Música Tem perguntas? Banto, você estava se escondendo, Banto. Estava de fazer o que você estava se escondendo. Estou surpresa, assim, um rapaz que já percorreu todos os universos, né? O universo do índio, o universo do negro, o universo dos professores. Que maravilha é isso, né? Vocês esconderam ele, fizeram igual Jesus Cristo, que eu trouxe o melhor vinho no último minuto, mas eu me identifiquei também, eu acho que é uma coisa bacana, que é uma coisa que, nesses espaços, a gente, que foi um motivo que eu parei de trabalhar com formação, que é essas discussões desse curso, a gente nunca, raramente chegando nas comunidades. Então, eu fiquei 11 anos falando as mesmas coisas, porque todo lugar tinha que começar. isso meio que foi uma coisa que eu queria fazer com essas normas. Eu fiquei muito feliz nesse curso, de ver que as coisas que eu queria discutir nas comunidades, estão sendo discutidas aqui com vocês. E vocês vão multiplicar nos seus espaços. Então, vai avançar. Eu queria discutir, por exemplo, licenças. A gente fez uma atividade, sei lá, em 2003, em Campinas, discutir hip-hop e propriedade intelectual. Tivemos uma briga enorme entre nós, os grupos, porque isso, no hip-hop não dá para discutir essas coisas, não tem nada a ver, né? Não discutir violência. E a gente, em 2003, queriam discutir que a galera era propriedade intelectual. Foi uma coisa muito bacana. Todo mundo ficava chateado. Eu tinha mais brigado com os hackers, porque os hackers usavam a música dele. Mas, quando nós falamos, vocês liberam suas músicas? Ah, não. Então, mas eu acho bacana também. Hoje eu estou ali meio escondido mesmo, essas coisas, mas eu fiquei muito feliz em estar aqui, participando com vocês, conhecendo vocês, participando dessas oficinas. E eu acho que essa é a minha experiência, meio que para temperar o que já foi meio trabalho. Obrigada. O que eu queria comentar contigo, assim, que você falasse um pouco mais, é exatamente dessa experiência de dar autonomia para que as pessoas possam produzir. Eu acho que, quando eu falo de quebrar a resistência, eu estava falando um pouco disso, assim, nós, educadores, temos essa coisa de... que é resquício de uma educação tradicional que a gente recebeu, né? Não é novidade para mim, é isso. A gente ter medo de dar autonomia. E eu acho que o seu trabalho leva a isso. Entendeu? Quando você faz uma oficina, uma comunidade que não bola, uma comunidade indígena, uma aldeia indígena, você está dando nada mais do que autonomia para que eles próprios possam produzir seu conhecimento. e eu acho que é isso que a educação, talvez seja essa a grande questão que a Bia já estava falando da educação, né? A grande questão é a gente discutir sobre que concepção de educação realmente e a educação só pode ser feita através da autonomia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria só comentar contigo, você me lembrou um trabalho de uma... um pessoal, não sei se você conhece, Raiz das Imagens. É um grupo, um coletivo que precisou de financiamento no cadastro exatamente para ir nas comunidades indígenas, levar equipamentos de audiovisual para que eles produzissem seus próprios vídeos e voltassem o seu próprio histórico. Então, parece muito com o seu trabalho. Muito legal. Isso fez lembrar da pergunta até mesmo, em relação a essa discussão de educação, ampliação. Temos uma primeira experiência no GESAC nossa, no Piauí. Na época, tinha um governador local, que pegou e a gente estava começando com o Ponto de Cultura e começando com um novo modelo de GESAC e o governador falou não, vem fazer aqui no Piauí. trouxe professoras do Estado inteiro para a capital. Nós fomos dez dias fazendo oficina com as professoras. E o governador falou, para cada um real que o Ministério gasta, o governo gasta cinco centavos. Beleza, nós gastamos cem mil. Então, cipenta mil. Foi a melhor oficina tanto para a gente no Ministério da Cultura com as comunicações, porque eu estava lá. Com o Ministério da Cultura foi a melhor oficina. E dizia todo, aquilo que o Daniel falou, tínhamos toda a estrutura para fazer muitas coisas. Então, as pessoas tinham alojamento, comida, transporte, todas as coisas. Foi muito rico. E depois de três anos nessa oficina, uma professora me mandou um e-mail dizendo, ah, eu estou fazendo aquelas coisas que vocês ensinaram para a gente. Três anos depois. E o tempo dessas coisas acontecer. e o ministério nessa época, tanto o Ministério da Cultura como o Gilberto Gil, o Juca, endossando essas coisas, a galera fazia essas coisas mesmo. E o ministro, na época, os ministros que passaram lá pelo Pelicom, que endossavam a gente fazer essas coisas. A gente, eu lembro até uma, estava lendo um texto uma vez sobre o Siesp no Rio de Janeiro, no Grisola, que eles trabalhavam, levavam pessoas que trabalhavam com cultura para poder desenvolver a parte de educação. Juntar a realidade das pessoas com o que tem que ser aprendido na escola. Então, a gente percebe hoje com essa experiência que com a informática amarrando com cultura a gente conseguia trabalhar a educação. E dar essa, criar, tem um menino que, bem curioso isso, que é do Piauí, que é uma das oficinas que eu fui lá, eu não lembro, que ele estava, ele hoje está estudando no Instituto Federal, ele mexe com o Linux, e ele fala que foi por causa, por exemplo, de uma oficina que eu fiz lá. E ele quer que um dia que eu vou lá da oficina com ele. Então, não sei quantos anos ele alimenta isso. Mas, porque a gente ia lá e a gente muda, isso que a Miracá falou que fez na escola, nós é um grupo de um moleque cara todo doido, né, e a gente mudava o jeito deles de ver o mundo e eles também mudavam o nosso. Então, a gente tem uma opinião diferente hoje de um mundo e eles também. Então, eu acho que essa é a principal autonomia dessa nossa relação desse nosso oficina. Pessoal, tem várias pessoas aqui que já me perguntam, eu vou procurar que como a gente não tem muito tempo, a gente ainda tem várias atividades, eu vou procurar que a gente faça uma rodada e passar por quando pode ser. Então, Elisa, dois, e três. Bom, primeiro, uma aula incrível para você, tudo que você já passou aí na sua trajetória. Eu queria te perguntar o seguinte, bom, 12 anos depois, o que você acha que são os principais desafios que a gente tem hoje? de tudo isso que você viveu? Quem sabe falando isso é o entrave e atrás. Eu estou super feliz de ouvir isso, porque queria só compartilhar para pedir uma experiência que eu vivenciei há pouco tempo, que foi nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, que há um bom tempo essas comunidades, elas têm presença de fora, de organizações inclusive da própria igreja e elas ficam refém muitas vezes das organizações da igreja e era uma das coisas que eu sempre questionava e conversava com eles e uma vez alguém me falou olha Sandra, você podia vir aqui para a gente desenvolver um projeto. Fui lá, desenvolvi com a comunidade um projeto para eles, para que eles gerenciassem. A grande dificuldade, o grande desafio foi que eles gerenciassem o projeto, porque todos gerenciavam e o dinheiro não ia diretamente para a associação quilombola. E aí, uma das coisas que eles pediram foi um computador, um computador, uma linha telefônica, porque eu tinha um telefone, um carro e no final um grande encontro no campo de futebol. Foi uma coisa impressionante, o dinheiro veio e eles não queriam gerenciar, eu falei, não, vocês vão gerenciar, não vai se imaginar, eu vou gerenciar, eu vou gerenciar, e assim foi todo o processo. Quando o computador chegou com que a ideia era que eles pudessem ter acesso, imagina, há alguns anos atrás, isso era difícil ter um computador por um projeto da própria comunidade, uma das pessoas que era responsável lá pelas organizações de fora, advogada dos quilombolas, disse, para que é isso? O que vai ser feito com um computador aqui dentro? Imagina, mas assim, eu acho isso importantíssimo, essa quebra do poder de quem detém os conhecimentos e os recursos têm que ser realmente empoderados pelas pessoas que estão ali e para que eles possam ter autonomia, então a quebra eu acho que passa por aí do controle, então foi legal. tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma